Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, e tem o seguinte texto. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. A melhor medida Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levanta-te cada manhã, muita vez com as lutas da véspera, e antes que se te rearmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo, mal terminas o arrasoado afetuoso, há quem te maucine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres, todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém, contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência. E onde estejas, farás sempre o melhor. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Música 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 Obrigado.